Sextou, hein gente? Mas que sexta-feira tão cansativa pra mim, gente. Confesso pra vocês que hoje minhas pernas chegam a estar bambiando de tão cansada. Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Germana e aqui nesse perfil eu mostro um pouco da minha rotina morando sozinha. Então, pra quem já curte esse tipo de conteúdo, já me segue aí, hein? Vai me ajudar bastante a crescer aqui na plataforma. E como eu falei pra vocês, a semana na verdade já tava bem cansativa. E como eu trabalho no sábado também, então esse sextou, que pra muitos é descanso, pra mim tem que me preparar pro dia do sábado. Fogar um dia só na semana é tão pouquinho, né gente? Confessa aí, tem muita gente que tá nessa mesma situação, né? Mas é cansativo. E ainda bem, gente, que eu tinha um restinho de janta que eu fiz no dia anterior, porque hoje pra fazer tava bem difícil. Então, enquanto eu coloquei pra esquentar, fui lavar um pouco dessa louça, pouquinho. Porque eu detesto juntar louça. O que eu queria era terminar logo, porque eu tava vendo a hora de colocar minhas pernas pra cima e descansar. Jantinha esquentada, pronto. Agora é só comer e descansar. Até o próximo vídeo. Bye, bye.